Fala mais tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Votarizio e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com essa belezura do Realme 7 Pro para a gente fazer o teste do PUBG Mobile e eu vou mostrar para você a questão da bateria dele, quanto que cai jogando PUBG Mobile vou mostrar também para você a temperatura, se ele esquenta demais e vou mostrar para vocês aí o FPS que ele roda aí o PUBG Mobile e eu vou tentar colocar aí no máximo FPS possível para vocês verem aqui o quanto que a gente consegue rodar, beleza? Então olha só que coisa linda, meu Deus, já está com PUBG Mobile aberto aqui e vamos primeiro aqui em gráficos, mostrar para você qual o gráfico que a gente vai conseguir colocar aqui então a gente vai tentar colocar no máximo, o HD não dá, em breve Ultra HD também não dá, o HDR também não dá então o máximo que a gente consegue colocar é no HD e com a taxa de molduras no alto então está tudo aqui no máximo que eu consigo colocar que é no HD e taxa de molduras alto, beleza? e vamos procurar aqui a partida Arcade não é é o clássico, né? vamos colocar aqui no clássico iniciar jogo e enquanto está iniciando, vamos aqui em bateria opa, estou fazendo doideira vamos aqui em bateria para a gente ver a porcentagem de bateria dele antes de começar o jogo e depois então ele está com 82% de bateria, né? então vamos dar play aqui no nosso cronômetro deixa eu colocar ele aqui e vocês vão ver o quanto que a bateria dele vai cair aí durante a jogatina, tá bom? então já está carregando aqui o jogo para a gente poder entrar aí para a partida, beleza? olha lá, já entramos aqui na partida deixa eu arredar um pouquinho para cá e tem uma coisa que eu tenho que fazer aqui antes que é mexer nesses controles aqui controle como que eu mexo no hub aqui, né? aí, aí, aí controle personalizar isso tamanho aí, menino, é assim que eu gosto desse tamanho quanto maior, melhor para meter pipoco não adianta nada ficar com aquele negocinho aquela mira pequenininha sendo que eu não consigo atirar eu passo raiva demais aqui, ó, saí beleza, olha lá, começou deixa eu aumentar o volume aqui para vocês ó vamos olhar aqui onde a gente vai cair tô num grupo? beleza mano, eu não vou cair com o grupo eu vou cair sozinho onde eu caio aqui? onde eu caio? deixa eu ver vou cair ali vamos lá deixa eu não conseguir chegar lá onde eu tô mirando mas vou tentar já vamos ver aqui o FPS ó, cravado nos 30 FPS será que vai mais que isso? na nossa queda aqui tá gravado nos 30 beleza tem umas casinhas aqui a gente pode cair aqui ai, ai, ai caiu um cara aqui também vou cair na última casa porque se ele vier pra cima a gente já tá na última aqui eita que isso cadê, cadê o cara? tô escutando o passo aqui nossa, muito pequena onde a arma tá vou esperar ele entrar aqui meter pipoco nele nossa, tá não tô conseguindo mexer aqui ai, ó pipoco, hein ai, tô tirando sem querer meu Deus tá complicado tô achando esses botão muito grande agora cadê? controle personalizar diminuir um pouco ficou muito grande e esses trem aqui em cima tá me atrapalhando tem muito botão nesse jogo aqui, ó acho que aqui tá bom, né vamos ver se a gente consegue ver alguém pra nós dar pipoco daqui de cima choveu FPS cravado nos 30 FPS ó, o celular não tá esquentando tá com a mesma temperatura que quando começou ó, tá rolando pipoco pra cá e dá pra você saber aonde que tá rolando pipoco porque esse celular, ele é estéreo então você consegue ouvir o lado de onde que o tiro tá vindo ó, pipoco ali, ó tá que rola pipoco mas não tô vendo ninguém vê se daqui de cima eu vejo alguém ah lá aí lá, ó ó abati sem mirar será que era boot? abati sem mirar só soltei o pipoco já mandei o cara pro lobby se eu parar aqui de cima eu morro, né que isso que eu tô fazendo, gente? não achei que eu ia morrer enquanto eu tô aqui aqui não é um bom lugar pra fazer isso, né então vamos correr pra cá ó como vocês estão vendo tô jogando o gráfico alto deixa eu deitar aqui jogando o gráfico alto que tá rodando a 30 fps deixa eu baixar esse gráfico pro suave e colocar a taxa de gráficos no ultra e vamos ver pra onde que essa essa esse fps vai ó foi pra 40 fps olha lá aumentou 9 fps foi pra 39 40 aí tá vendo aumentou 10 fps então você colocando um modo suave oh meu deus você colocando um modo suave você consegue colocar no máximo aí até 40 fps então provavelmente você não vai conseguir rodar aí a 60 fps com o realme 7 pro ó mas até 40 fps dá pra você rodar aqui tranquilamente beleza e com relação ao aquecimento o celular não tá aquecendo tá com a temperatura bem suave bem tranquilo pra você jogar e com 7 minutos de jogatina vamos ver pra onde a bateria foi a bateria foi aqui pra 81% o que eu percebo aqui gente com o realme 7 com os outros celulares realme é que é que com a cada 10 minutos você consegue jogar aí mais ou menos uns 4% de bateria fora e aí você com umas 4 horas de jogatina o celular já vai começar a ir pra 0% então de 4 a 5 horas a bateria vai acabar mas ele tem um carregamento super rápido que vai fazer com que você coloque ele no carregador aí rapidinho ele já vai tá pronto pra você brincar de novo beleza então aqui é bem fluido eu não vi travamentos não vi aqui problemas pra jogar é você configura direitinho aí seu hub pra você a tela é a super amolet tem um touch muito sensível então vai ficar muito legal pra você brincar aí com o plug-in bobagem beleza então se você gostou desse vídeo não se esqueça deixar as curtidas se inscrever no canal ativar as notificações e compartilhe pra pelo menos duas pessoas porque se a gente atingir mil inscritos nesse canal eu vou poder trazer mais e mais conteúdo pra vocês então só depende de vocês pra eu continuar fazendo esse canal então é isso nos sinos sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços